Todo dia é dia de consultoria, eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos e é muito bom te receber aqui na nossa segunda temporada da série Maiara Vale Responde Nós temos mais de 100 vídeos disponíveis onde eu respondo dúvidas dos consultores você não pode perder, tá? Então clica aqui pra você ficar por dentro aí dessa playlist onde eu dou várias dicas e respondo várias dúvidas, tá? Inclusive se você tem uma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que a sua dúvida vira um vídeo, tá? Aí eu respondo você com o maior carinho aqui no nosso canal, tá bom? Aproveita que você tá aqui, dá o seu joinha, clica em se inscrever pra você ficar por dentro de todas as novidades toda semana tem vídeo novo e é claro que você não pode ficar de fora, tá bom? O vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta bastante curiosa mas que eu acho que todo consultor ou todo profissional da área de alimentos que pretende atuar com consultoria deveria pensar e se perguntar sobre isso, tá? Como está o mercado de consultoria? Vale a pena investir na consultoria como atuação profissional? Então fica comigo nesse vídeo Uma coisa que a gente precisa entender como consultor de alimentos é que o nosso trabalho sim depende muito de como o mercado de alimentação está, né? E você como consultor precisa criar o hábito de estudar sobre o mercado de alimentação Entender quais são as previsões, quais são as tendências, como está o comportamento do consumidor e como que tudo isso influencia o nosso trabalho Então, se você ainda não estuda, precisa começar a pesquisar e estudar sobre esse assunto, tá? Mas, Maiara, o que que isso tudo tem a ver com a minha atuação como consultor? Tudo, tá? Muitas vezes, quando a gente pensa em consultoria, a gente pensa muito em implantação de boas práticas e atendimento da fiscalização sanitária O que eu tenho que te dizer é que implantação de boas práticas é um tipo de serviço que você como consultor pode oferecer para os seus clientes Mas, como consultor, não é viável trabalhar somente com um tipo de serviço com somente um tipo de solução Porque no dia a dia do funcionamento de um serviço de alimentação o seu cliente terá várias necessidades e muitas delas estão ligadas a essas tendências, essas previsões e o comportamento do consumidor O que eu posso te dizer é que para esse ano de 2019 as previsões são super positivas Tanto a Associação Nacional de Restaurantes como a Brasel estão super otimistas com crescimento em torno de 4,5% a 5% nesse mercado o que é muito favorável para nós, consultores de alimentos porque isso nos abre inúmeras possibilidades de atuação As tendências desse mercado estão muito ligadas às mudanças de comportamento do consumidor Afinal, o cliente decide hoje o que ele quer comer e onde ele quer comer Então o que a gente tem percebido muito são as mudanças nas escolhas do que comer feitas pelo cliente Os clientes estão buscando muito alimentações mais saudáveis alimentos orgânicos, alimentos crus ou com poucas preparações e também estão focando muito em praticidade, rapidez e agilidade Com isso você deve ter percebido quanto que o uso de aplicativos para pedir comida aumentou quanto que isso realmente virou uma febre A gente tem iFood, Happy, Uber Eats e com certeza vão surgir outros aproveitando esse novo comportamento do consumidor que quer comer saudável mas quer ter a praticidade de repente não sair para comer ou comer aonde estiver ter alguém que entregue para ele aonde ele estiver e isso é super importante que você saiba porque isso influencia completamente na rotina do serviço de alimentação não é porque o cliente não sai de casa para comer que ele não está vendendo na verdade ele está vendendo para um cliente que nem foi para o estabelecimento dele e isso gera mudanças na rotina da cozinha essa agilidade em querer o pedido mais rápido também gera mudanças na cozinha porque os meus colaboradores precisam estar preparados para atender mais rápido e com qualidade porque o cliente não deixou de querer qualidade nos seus pratos então olha como tudo isso mexe com todo o funcionamento do estabelecimento e com todas essas novidades chegando muitos estabelecimentos estão procurando consultores para ajudá-los nessas novas adaptações a introduzir a tecnologia dentro do próprio estabelecimento com mais gente pedindo por aplicativo ou até mesmo por totem de autoatendimento o número de pedidos vem com muito mais rapidez para a cozinha e com isso a minha equipe tem que estar preparada para atender essa demanda então você viu como que o mercado de alimentação influencia o funcionamento do estabelecimento do seu cliente e que você como consultor é o profissional mais dedicado para ajudar ele a atender todas essas necessidades então sim o mercado da consultoria está super favorável está em crescimento e está gerando inúmeras possibilidades para os consultores mas para isso você precisa estar preparado por isso eu quero te convidar a participar comigo da minha imersão como fazer consultoria em serviços de alimentação onde eu vou te ajudar a ter essa visão completa do negócio de alimentação se você quiser saber mais aqui embaixo eu vou deixar o link da minha agenda e você pode falar diretamente com a minha equipe para saber qual será a turma mais próxima de você tá bom? não se esqueça de se inscrever no nosso canal dê o seu joinha clica lá no sininho para receber as notificações toda semana e vídeo novo para você ficou com alguma dúvida? deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder e eu te espero no próximo vídeo até lá